Aqui nos versículos Samuel apanhou o chifre Gessé mandou chamá-lo Era ruivo, de velhos olhos, saudável Admirado aparece E a fé afimou, levanta-te e unge É ele, fala-se pra mim Levanta, porque o Senhor Vai ver, ungir Hoje Sou eu Glória a Deus Sou eu Eu que sou eu, admirado Não sou ruivo e nem preto Nem azul e amarelo Eu sou filho de Deus Belo é admirado, fala-se Belo é admirado Você está bonito Queridos Se você não acreditar que você é belo Ninguém vai acreditar pra você Só Deus Mas você não ouve ele Se você ouvisse esse, era o que tinha De insistir, era o que tinha Passou, tira o óculos, você vê Ô, Natan Quem vai dar ali pra conhecer o que foi lá Quem ouviu a todo mundo assim pra mim, ó Sabe por quê? Porque nós sempre temos orgulho de nós, pastor Nós sempre temos orgulho Nós somos melhores do que O Samuel Melhor do que Gessé Só Davi Só Davi que conseguiu separar Sabe por quê? Porque até então Ele era tão Tão Desprovido de senso crítico Que ele enfrentou o Golias Sem saber, pastor Só na fé O dia que ele percebeu Que ele era Golitão Ele bateu o olho em Gaticeba Mudou a vida dele todinha Mudou a vida dele toda E sofreu muito O Davi não exerceu A grandeza de ser rei Porque ele não tinha capacidade intelectual ainda Ele precisava de ser saturado Então note bem Por favor O seu tempo não chegou ainda Porque você precisa de passar Pelos percalços que a vida estabeleceu pra você Porque senão você vai ser um mau rei Senão você não vai conseguir atingir o estágio que você tem Isso tudo são momentos São situações que eu preciso de passar primeiro Eu tenho a bênção Eu já sou ungido Eu já sou rei Mas eu não posso exercer ainda O que o Senhor estabeleceu pra mim Porque eu não sei trabalhar O que o Senhor me deu Eu preciso de passar Eu preciso de exercer Minha mãe sempre falava pra mim Meu filho Você vai ser o pastor Romano, deixa de nota Meu filho Para de ficar trazendo esse povo Bebendo com você E você não bebe Mas você está aí Quantas vezes você vai falar isso pra mim? Quantas e quantas vezes? E eu entendi isso Era menino O que é ser menino? Ser menino É se deixar levar pelas circunstâncias É gostar de bala, chiclete Jugar bola e fazer xixi na roupa Isso é ser menino Às vezes até cocô, né? Desculpa Mas Eu quero saber Nós estamos preparados pra exercer a bênção do Senhor Nós estamos dispostos a aceitar As dificuldades que o Senhor trouxe pra mim e pra você Você está disposto a receber Esse reinado, esse século na sua mão E comandar um povo Seu líder Seu guerreiro Cuidar do povo Alimentar o povo Porque Davi Cada vez que ele saia pra guerra E dava errado O povo queria matar ele Várias vezes Nenhuma de duas Várias vezes O que Davi fazia A coisa mais linda de Davi É que ele Tinha Dois Profetas com ele sempre Aonde ele ia Ele levava o profeta Ainda tinha ido Um sacramento O meu ponto de vista Que era o efonte Ele vestia A sua roupa Ia pro joelho E só saia de lá Enquanto o Senhor não falava com ele Todas as vezes Senhor Eu posso fazer isso? Pode Eu posso fazer aquilo? Eu vou vencer a guerra? Vai Eu faço o que? Faço essa maneira Pergunta pra mim e pra você A quarta pergunta essa noite Você tem perguntado ao Senhor O que fazer Pra solucionar os seus problemas? Glória a Deus Você tem ouvido A resposta do Senhor? Você tem se consagrado Espiritualmente Para falar com ele? Tem se transformado Tirado as suas vestes Humanas E colocado Uma veste espiritual? Tem ido pro seu campo ali E reconhecido A sua pequenez E falado com ele? Nós estamos Efetivamente Sabendo o que queremos? Você sabe o que você quer? O que que te faz feliz? O que que está te atormentando? O que que você precisa? Qual era o seu pedido Pro Senhor? Essa noite? O que que você quer? Pastor Eu vou ser sincero Eu nem sei o que eu quero Eu na segunda-feira Eu quero sossego Não quero nem conversar com ninguém E tem que conversar Na sexta-feira Eu quero Que não acabe o final de semana Já chegou sábado e domingo E vem segunda de novo E aí eu supero a segunda Vem na terça-meia Cambaleando Chega na quarta Já vai chegar Nós não sabemos Porque queremos Nós não sabemos Olha para você Como é que você gastou O seu dinheiro Tem dois dias O dinheiro subiu Mas acabou Fez as comprinhas Pagou a água E não sei o que Rolou um Rolou um Rolou outro Cada vez Vendeu o dinheiro O verdade É o dinheiro E aí o que que acontece Essa falta de Situações Nos tira a paz O que que é tirar a paz? Tirar a paz é você Deixar de pensar em Deus Aí nós começamos A ficar pensando Nossa Tem que comprar isso Nossa Tem que tocar o pedido do carro Nossa Tem que tocar o pedido do dinheiro Nossa Meu cartão de crédito Aí tem o telefone O maldito telefone E aí você fala assim Por que não? Está mentindo O filho do diabo está lá Você teve um escritório Eu não estou fazendo isso Mas não Eu não estou vendo O sujeito do livro O senhor Falou que não Estou mentindo Fica caro Então tal Já pedi na mesa Comprei Você é cristão Você quer comprar um Pode pagar de dez vezes A gente só tem dinheiro Para pagar um As outras nove É só as que Deus quiser Queridos Isso é a nossa vida É a vida de Davi É a vida de Samuel É a vida de Jessé É a vida de Golias É a vida do Filisteu É a mesma coisa Nós não mudamos nada Nós só mudamos de situações O que que nos muda? Graças a Deus É que nós temos história Para ver E não fazemos igual Aleluia Glória a Deus Esse é o mistério As pessoas falam assim Nossa, você está pregando demais Eu estou pregando nada Você está tudo aqui Eu que estou aprendendo A viver nessa maneira A gente respeitar as pessoas E ficar jogando pedra Meu irmão está lindo Parece que a sua ausência daqui Fiz bem para você Você está toda bonitona Está parecendo menina Olha lá Até o sujeito Olha, olha Passou Um sujeito desse aqui É pregador Uma calça Filma a calça Eu quero filmar É Queridos É a nossa vida O que vale a sua essência Eu quero falar em nome de Jesus Meu irmão Eu estou apaixonado por vocês De novo Porque nós falamos todos os dias Meu irmão Nós falamos todos os dias Agora A gente não falava aqui A gente não falava aqui Pastor Sabe o que significa isso? Nós estamos mudando Nós estamos vivendo aquilo Que o Senhor estabeleceu para nós Nós temos que viver Com as nossas diferenças E aceitar as pessoas De que elas são Esse é o primeiro mistério É a primeira É a primeira coisa necessária Porque quando a gente se aceita Nós vivemos juntos Quando a gente se aceita Nós queremos estarmos perto um do outro E aí a gente descobre qualidade Minha irmã ali Eu cheguei Nós nos beijamos na mão Isso é um respeito Como é que eu vou querer mal Uma pessoa que eu beijo na mão? Fala para mim É lógico que de vez em quando Então o cesseiro é o peito Mas vai fazer o que? Faz parte da vida A gente trabalhou a noite Já tomou o banho de noite Vai fazer o que? Tem um bapho de dragão De vez em quando Eu de vez em quando Eu vejo Sabe o que eu confessei Porque eu estou com bapho de dragão? O sujeito é fazer Isso não consegue É o mesmo Verdade Você percebe Que eu sei estar com bapho de dragão Aí você tem que inventar Agora quando a gente ama Tem bapho de dragão? Não tem Não tem Aliás um cheiro doce O sujeito é cheio de maçã verde Maçã verde Deixa eu ver o cheiro Que o Natan está com ele Deixa eu ver Um rei Parece mentira Mas olha O senhor Ele questionou Ficou com medo de saúde Apontou Apontou O cara é rápido É Só tem um detalhe Estou ouvi errado Só tem um detalhe Nós temos que olhar a história toda Ele Nossa Foi chamado pelo nome Do senhor Jesus Quando eles tinham oito ou nove anos Ele foi chamado pelo nome Samuel Samuel Oi senhor E o Eli Eli O que está acontecendo? O que Deus falou com você? Espírito cai É eu e você Uma hora nós estamos Ouvindo o senhor Me chamar pelo nome Outra hora nós temos medo Do ser humano E falando com Deus Deus Ele vai me matar É mundo real pastor Mundo real Eu quero perguntar para você Aqui em nome de Jesus O que que você Tem buscado no senhor Na igreja? É Deus Quais são as petições Que você tem feito Na sua igreja? O que que você pode acrescentar Para a nossa igreja? O que que nós podemos fazer Para você Na nossa igreja? O que que nós somos Uns pelos outros Para a nossa igreja? O que que nos faz Diferente Das outras comunidades? Das outras igrejas? Dos outros ministérios? O que que nós podemos oferecer? Quem somos nós Para o povo lá fora? Quais são os nossos propósitos? Vocês conhecem Esses três pilares Aqui? Que eu preguei Quem estava aqui Quando eu preguei Esses pilares? Vou repetir para vocês De novo Palavra Qual que é isso aqui? Perdão Não perguntei Perdão 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 E que lá, pastor? Amor Está funcionando Amor Queridos Os nossos pilares Palavra Perdão E amor Nenhuma igreja Escoivir Esses três pilares E todos eles Para Deus Não para mim A palavra é de Deus O amor é de Deus E o perdão é dele Ainda que você não queira Eu tenho que dar Porque se eu não perdoar você Eu não consigo pregar Eu não posso pregar Eu não posso viver Uma vida consagrada ao Senhor Sem perdão E amor E palavra É isso que nós fazemos aqui Aí O governo vai O governo vem Agora ele estava aí Com a onda danada Que ia colocar o tal O sujeito lá O Monte Cristo É? E agora é o seguinte Ele está aí Virou santo agora Eles vão colocar um estado Para ele Até 2018 Nós não temos problemas Isso é mentira Nós continuamos sem dinheiro Continuando bem A política nunca nos incomodou Em nada Nós não dependemos de política Para sermos cristãos não Nós não dependemos de política Para vivermos a nossa vida não A nossa vida aqui É de passagem A nossa meta É vida eterna Aleluia É o evangelho eterno Pregado em Apocalipse 14 Versículo 7 Não tem conversa Envia o terceiro anjo Que estava Apregoando Aos quatro ventos Ao norte, sul Neste, o resto De toda a cidade E toda a cidade Todo o final Evangelho eterno Eu queria pregar mais Mas eu quero ficar Conosco Olhando Um Para cada um de nós O que eu posso fazer Para viver um dia Mais feliz com Cristo Na minha igreja Como eu posso receber A sanção do Senhor Sem questionar A Deus Com medo do ser humano Porque Aqui para nós É o primeiro Samuel Ali já Ele já deu a Deus Não deu a Deus? Ali já ficou fraco Porque foi na gestão dele Que o povo quis ser rei Foi Foi na gestão dele Que o povo quis ser rei Ficou até depressivo Se nós olharmos Que a mãe dele A Eucana Ficou 29 anos Aguardando ele chegar Ana Eucana é o pai Ana, Eucana, pai Ela ficou com ele 11 anos só E foi lá E entregou ele Na mão de ele Uns meses depois O Senhor Apareceu para ele E tirou toda a unção De ele E passou para ele Esse mesmo Samuel Anos depois Estava questionando O governo de Samuel Esse mesmo Samuel É eu e você Que Esquecemos A bênção do Senhor A nossa vida E valorizamos mais O ser humano Do que a ele Esquecendo que o Senhor Usou ele Para consagrar Davi Eu Agradeço a presença Espero que nós Estejamos juntos Nesses cinco dias De festa aí Com alegria Com muita emoção Que a gente possa Se unir mais Que a gente possa Nos divulgarmos A gente está fazendo Um trabalho agora De De Que a gente possa Que a gente possa